Me sinto tão amado, isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você aceita amar e respeitar o Kelvin até o último dia da sua vida? Kelvin Pereira, você aceita amar e respeitar a Giovana até o último dia da sua vida? Que entre as alianças Então entre as alianças O meu deserto me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Vamos nos molhar mais Vai, Kelvin Pereira Kelvin Pereira, pode pôr a aliança do dedo da Giovana Volta o anel Giovana Santos Pode pôr a aliança no dedo do Kelvin Volta o anel Agora Agora eu tô indo para o meu diálogo Volta a aliança do dedo da Giovana Você foi como um dilúvio de amor Arrocando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marrou As cenas lindas que o tempo já não trouxe